PODCAST 73 DESPERTE O QUE SÃO OS AVATARES ESPIRITUAIS? Olá, seja bem vindo ao nosso canal, rumo a nova humanidade. Se você, é novo por aqui, por favor inscreva-se, e ative as notificações, clicando no sininho, e se já é inscrito, por favor deixe seu like, para continuar recebendo nossos vídeos, e para que o, Youtube, recomende para outros usuários. Isso é muito importante para você, e também, para manter nosso canal no Youtube. Instale gratuitamente nosso aplicativo para celulares Android, diretamente da Play Store, link na descrição deste vídeo, e mantenha-se sempre bem informado, com todas as matérias, vídeos, e informações de todos os nossos trabalhos em um único lugar. Visite também nosso site oficial, com matérias exclusivas que complementam nossos estudos e pesquisas, junto com tudo que também já publicamos no Facebook. Acesse, uma nova humanidade ponto com, ponto BR. Eu sou, Black Mox, robô de narração da rumo a nova humanidade, e vou apresentar agora a matéria de hoje. Podcast, 73. Desperte. O que são os avatares espirituais? O que são os avatres espirituais? O que são seus avatares espirituais? Yeah, hey, what? That's how it began The best to stop it inside of me Oh, I'm feeling so free Light on the beat, light on the beat Oh, you stay with me on the summer of me Summer of me Um amigo de grande estima, em uma live em seu canal onde eu participava no chat, a dado momento de calor emocional em defesa da sua crença, questionou um comentário que fiz no chat, o conhecimento universal sobre os avatares espirituais, onde, segundo ele, Jesus Cristo, jamais se enquadraria, e que nenhum dos outros avatares, como Buda, Krishna e outros, Não trouxeram nenhuma mensagem para a humanidade, sendo os mesmos apenas, egoístas Como de costume, respeito a opinião de meus amigos próximos sobre suas crenças particulares, deixo cada um ser aquilo que tem condição de ser em seu agora, isso aprendi a duras penas e com muitos desgastes inúteis, em discussões em defesa de pontos de vista, baseados em conhecimentos limitados, mas, me senti obrigado a publicar na minha página, Algumas explicações que podem enriquecer os conhecimentos de muitos sobre esse tema tão complexo, mas que se torna de fácil entendimento, quando nos libertamos das correntes das prisões das crenças religiosas fechadas, e abrimos nossas mentes para o conhecimento sem dualidade de julgamentos e necessidade fútil de ter a razão, o palavra final. Continuando assim com minha missão, utilizando meu personagem Sr. Black, de compartilhar sementes de conhecimento, onde acreditar, pesquisar e compartilhar, é tarefa individual de cada ser, em sua jornada em busca da liberdade na ascensão espiritual. Mas enfim, o que é um avatar? Avatar é uma manifestação corporal de um ser imortal, por vezes até do ser supremo. A palavra sânscrita avatar significa, literalmente, descendo de muito longe. Ava, como prefixo de verbos e substantivos verbais, expressa a ideia de longe, longínquo, distância. Avatar, comparativo, significa mais distante. A raiz, a V, parece transmitir a ideia de proteção vinda do alto, e hoje se usa em palavras compostas que se referem à proteção de reis e soberanos. Com relação aos deuses, significa aceitação favorável, quando se oferece um sacrifício. Seja ele material, emocional ou espiritual, pode-se dizer que a raiz da palavra significa, descer, com a aprovação da fonte superior da qual provém, para benefício do lugar ao qual chega. Dicionário sânscrito de Monier Williams. Avatar é aquele que possui a singular capacidade, além de uma tarefa autodeterminada e um destino predestinado, de transmitir energia ou poderes divinos. Isto constitui, logicamente, um profundo mistério que foi demonstrado, em forma peculiar, pelo Cristo, e está relacionado com energia cósmica. Ele, pela primeira vez na história planetária, até onde temos conhecimento, transmitiu a energia divina do amor, diretamente ao nosso planeta e, em um sentido muito definido, à humanidade. Esses avatares ou mensageiros divinos também estão sempre vinculados às ideias emitidas por alguma ordem subjetiva espiritual, ou hierarquia de vidas espirituais, que se ocupam do crescente bem-estar da humanidade. Tudo o que realmente sabemos é que, no transcurso das idades, grandes e divinos representantes de Deus personificam o propósito divino e afetam, de tal maneira, o mundo inteiro, que seus nomes e influência são conhecidos e sentidos milhares de anos depois que deixaram de caminhar entre os homens. Repetidas vezes têm vindo e mudado o mundo, deixando ou não, alguma religião mundial, também sabemos que a profecia e a fé prometeram sempre a humanidade e seu regresso, em momentos de necessidade. Estas informações se referem a fatos historicamente comprovados. Fora disto, conhecemos muito poucos detalhes. Quando os homens sentem que se esgotaram todos os seus recursos, que chegaram ao termo de todas as suas possibilidades inatas e que não podem resolver nem manejar os problemas, nem controlar as condições que enfrentam, então costumam buscar um divino intermediário ou mediador, que defenda a sua causa perante Deus, e lhes traga a salvação. Buscam, assim, um salvador. Esta doutrina de mediadores, messias, cristos e avatares, avulta em toda parte como um dourado fio que atravessa todas as crenças e escrituras mundiais, relacionando-as com algumas fontes de emanação, considerando-se, inclusive, a alma humana como um intermediário entre o homem e Deus. Milhões de seres humanos creem que Cristo atuará como divino mediador entre a humanidade e a divindade. Existem avatares de muitas graduações e classes. São de grande importância planetária, porque expressam em si mesmos ciclos completos de futuros acontecimentos, e emitem a tônica e o ensinamento que introduzirão uma nova era e uma nova civilização, personificam grandes verdades, que as massas humanas devem tratar de conhecer, constituindo-se, de starte, no objetivo das mais proeminentes mentalidades da época, apesar de incompreendidas. Certos avatares expressam também, em si mesmos, a totalidade da realização humana e da perfeição racial, chegando, assim, a ser os homens ideais de sua época. Outros, ainda maiores, têm permissão para serem guardiães de alguma qualidade, ou princípio divino, que requerem uma nova apresentação e expressão na Terra, e podem sê-lo porque lograram a perfeição ao alcançar a mais alta iniciação possível. Têm o dom de ser essas qualidades espirituais personificadas e, porque expressam, por inteiro, tal qualidade e princípios específicos, podem atuar como canais para transmiti-los, desde o centro de toda vida espiritual. Assim sendo, o Cristo, foi duas vezes o avatar, não somente porque deu a chave da nova era, há mais de dois mil anos, como também porque, em forma misteriosa e incompreensível, personificou em si mesmo, o divino princípio do amor, sendo o primeiro que revelou aos homens a verdadeira natureza de Deus. A demanda invocativa da humanidade, o segundo dos incentivos que produzem uma aparição divina, exerce um poderoso efeito, pois as almas dos homens, especialmente quando atuam em unísono, possuem algo que é afim com a natureza divina do avatar. Nós todos somos deuses e filhos de um seu pai, como disse o último avatar que veio, o Cristo. É este centro divino em cada coração humano que, ao entrar em atividade, pode evocar resposta desse elevado lugar, de onde aquele que vem, espera seu momento de aparecer. Unicamente a demanda unida da humanidade, ou sua intenção maciça, pode, como se disse, precipitar a descida de um avatar. Em suma, a doutrina dos avatares, e a doutrina da continuidade da revelação, seguem paralelas, em todas as épocas e em cada grande crise humana, precisamente nas horas de necessidade, seja na criação de uma nova raça, ou no despertar de uma humanidade, preparada para receber uma nova e mais ampla visão, o coração de Deus, impulsionado pela lei de compaixão, envia um instrutor, um salvador do mundo, um iluminador, um avatar, um intermediário transmissor, um Cristo. Traz a mensagem que curará, que indicará o próximo passo que a raça humana deverá dar, e que iluminará um obscuro problema mundial, bem como ministrará ao homem, o conhecimento de um aspecto da divindade até agora não compreendido. A doutrina dos avatares, mensageiros divinos, divinas aparições e salvadores, está fundada sobre o fato da continuidade da revelação, e da sequência desta manifestação progressiva da natureza divina. A todos eles, a história dá o seu testemunho inequívoco. A expectativa mundial em torno do reaparecimento do Cristo, se baseia na realidade desta continuidade, e desta sequência de mensageiros e avatares, assim como na horrenda e espantosa necessidade da humanidade, nesta época. O reconhecimento inato destas realidades, produziu um clamor invocador, constantemente elevado pela humanidade, em toda parte, em busca de alguma intervenção ou alívio divinos. O reconhecimento destes fatos, também inspirou a determinação procedente do, centro de onde a vontade de Deus é conhecida, para que o avatar venha novamente. O reconhecimento destas solicitações induz o Cristo, a dar a conhecer a todos os seus discípulos do mundo, que ele reaparecerá, quando tiverem realizado o trabalho preparatório necessário. Os avatares mais comumente conhecidos são, o Buda e Krishna, no Oriente, e o Cristo, no Ocidente. Suas mensagens nos são familiares, e os frutos de suas vidas e palavras, condicionaram o pensamento e a civilização, em ambos os hemisférios. Devido a serem avatares humanos e divinos, representam aquilo que a humanidade pode compreender facilmente, porque são de natureza igual a nossa, carne de nossa carne, espírito de nosso espírito, conhecê-los e confiamos neles, e eles significam para nós, alguma coisa, mais que outras aparições divinas. Milhões de seres também os conhecem, confiam neles e os amam. O núcleo de energia espiritual, que cada um deles estabeleceu, está além do nosso entendimento, estabelecer um núcleo de energia constante, espiritualmente positivo, e a incessante tarefa de um avatar. Ele enfoca ou introduz uma verdade dinâmica, um potente pensamento, forma ou um vórtice de energia magnética no mundo cotidiano. Este ponto focal, atua de maneira crescente, como transmissor de energia espiritual, permite à humanidade expressar alguma ideia divina que, com o tempo, produz uma civilização, com sua consequente cultura, religião, política, governo e métodos educativos. Assim, se faz a história. Afinal de contas, a história é o registro da reação cíclica da humanidade, alguma energia divina, que flui através de algum dirigente inspirado ou de um avatar. Esta é a base da doutrina dos avatares, ou mensageiros divinos. E pode parecer para muitos que não. Mas todos somos uno, perante a criação, independentemente da crença individual de cada ser. A diferença está apenas no serviço a si, ou no serviço ao trem. A Lei do Uno, saiba mais sobre a Lei do Uno, em nosso canal parceiro, Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta, link na descrição deste vídeo. Fim deste podcast, em breve, retornarei com mais informações, raramente divulgadas nas mídias abertas. Você acabou de ouvir, podcast, 73, desperte, ó que são os avatares espirituais? Compartilhe essa semente de conhecimento com seus amigos. Vamos levar informação a todos os cantos do planeta. Conheça nossos outros canais, ambos com conteúdos muito interessantes para você. O Arauto dos Intervenientes, Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta, e nosso novo canal, Senhor Black, Hangouts e Lives. Até o próximo vídeo. Namastê a todos. Transcrição e Lives Transcrição e Lives Transcrição e Lives Transcrição e Lives